Este é um vídeo desenvolvido pelo setor DTI da FISMA, cuja finalidade é auxiliar o aluno ao entrar no portal educacional. Primeiramente deve-se utilizar no navegador e por meio da barra de endereço digitar o endereço da FISMA, www.fisma.edu.br. Logo após, com a página já aberta, logo aqui acima, clicar em Biblioteca. Podemos observar mais abaixo, onde por meio deste link será possível então entrar no portal. Ao clicar no link, irá aparecer uma tela de login, onde nós temos aqui que digitar o usuário e a senha. O usuário é a matrícula do aluno e a senha é uma senha que deve ser cadastrada previamente na Biblioteca da instituição. Se porventura o aluno esqueceu sua senha, é possível, por meio deste linkzinho, digitar o seu usuário, no caso a matrícula, e o e-mail, o qual foi cadastrado na ocasião da matrícula do aluno na instituição. Após clicar em concluir, será enviado para o e-mail cadastrado a senha do aluno. Então vamos lá. Vou usar como exemplo uma matrícula, será digitado aqui no campo usuário, e a senha, conforme havia falado anteriormente, que deve ser solicitada junto à Biblioteca da instituição. O aluno vai clicar em acessar. Neste momento, então, ele já terá acesso ao portal educacional, porém com uma ressalva. Para o primeiro acesso, é necessário que o aluno clique em educacional. Você poderá observar que provavelmente o seu navegador da internet fará um bloqueio, uma tela que deve aparecer aqui ao centro. Isso é intitulado pelos navegadores da internet como pop-up. Por padrão, boa parte dos navegadores do mercado fazem esse bloqueio de pop-up. O aluno deve fazer a liberação do bloqueio. Vamos lá. Estou usando aqui como exemplo o navegador Internet Explorer. Vou clicar na opção educacional e vai aparecer aqui logo abaixo a tela do bloqueio. O seu navegador pode aparecer em outra parte do navegador. Porém, basta que o aluno clique em permitir ou desbloquear pop-up. Isso é referente ao navegador que se está usando. Observamos mais aqui ao centro. Após fazer aqui a possibilidade de permitir o pop-up, irá aparecer uma janelinha. Essa janela o aluno deve apenas, volta a frisar, isso só ocorre num primeiro acesso. Em outros momentos não irá mais aparecer esta tela, usando o mesmo computador. O aluno deve, então, clicar aqui para acessar serviços solicitados, são necessárias algumas informações. Não é necessário digitar nada, apenas clicar em avançar. Logo após, ele vai aparecer uma outra mensagem, onde o aluno também não precisa fazer nenhuma seleção de nenhum objeto. Clica novamente em avançar. Por último, ele vai demonstrar aqui algumas informações da instituição e o aluno clica em concluir. Observamos aqui à esquerda os recursos de usabilidade do portal para a biblioteca. E logo abaixo, o portal educacional, o qual será explicado em outro vídeo. Em relação ao pesquisar ou reservar, nos permite o que? Pesquisar um livro. Para tal, basta ou escolher por artigo, assunto, autor, categoria. Pode fazer um filtro para essa pesquisa ou apenas digitar o nome do livro. Eu vou usar aqui como exemplo a palavra gestão. Logo após, vou clicar em pesquisar. Ele vai localizar no acervo da biblioteca os livros que tenham a palavra gestão em seu título. Descendo um pouquinho a barra de rolagem, a gente pode observar aqui que se tem vários livros, né? Cujo a palavra gestão é a palavra tempo. Pegando como exemplo este livro, eu vou clicar aqui na opção detalhes. Eu vou observar aqui, ele vai carregar. Mostra a foto do livro, algumas informações do livro aqui à esquerda, âmbito de publicação, idioma, etc. Aqui ao centro, ele me listra a opção referente aos exemplares. Eu tenho aqui, então, clicando neste botãozinho mais, Eu consigo observar que no exemplo deste livro, ele tem aqui o primeiro exemplar, intitulado por exemplar 1. Ele está disponível apenas para consulta interna, então o aluno teria que ir fisicamente até a biblioteca. E o segundo exemplar, o exemplar 2, pegando como exemplo este livro, ele está com status de emprestado. Ou seja, ele está em posse de outro aluno. Neste caso, usando aqui o portal da biblioteca, é possível reservar o livro. É o que nós vamos fazer aqui para exemplificar. O usuário clica no botão reservar, e ele diz reserva realizada com sucesso. Pressiona ok. Neste dado momento, então, este livro está reservado para este usuário ao qual eu estou logado no portal. Se eu clicar aqui em lista de reservas, à esquerda, eu posso observar que realmente este livro consta como sendo um livro reservado. Aqui ele informa a data do qual ele foi reservado, e fica aqui aparecendo o livro aguardando que ele seja devolvido para a biblioteca, posteriormente disponibilizado para o aluno que o reservou. Como o livro não tem uma data específica para retornar à biblioteca, o que ocorre? No momento que o aluno fez uma reserva, ele já está no sistema da FISMA, da biblioteca da FISMA, como um livro reservado. Quando ele for devolvido para a biblioteca, automaticamente o aluno que o reservou vai receber um e-mail informando que o livro está disponível para ser retirado. Após esse aviso recebido pelo e-mail, o aluno tem um período de 24 horas para retirar o livro. Se porventura ele vem a não retirar, essa reserva é perdida. Então o aluno não tem mais o livro disponível como reserva após o período de 24 horas em que o livro chegou na biblioteca. Supondo também que o aluno que reservou não tem mais a necessidade de retirar esse livro, ele pode cancelar a reserva. Para isso, basta clicar aqui, nesta seleção, ao lado do livro qual se quer se cancelar. Clica no botão Processos e na opção Cancelar Reservas. Deseja executar o processo cancelar, ok, apenas o aluno confirma. E ele realmente agora vai passar a não estar mais reservado para o aluno. Observamos também, neste exemplo aqui de usabilidade deste aluno, na guia empréstimos, Foi criada uma situação onde o aluno estaria já com o livro emprestado, foi retirado o livro presencialmente na biblioteca. No momento que o aluno retira um livro, ele já fica sendo informado aqui nesta guia empréstimos. Neste caso, o aluno retirou um livro de nome aqui, Teorias da Administração. Se o aluno, havendo a necessidade de fazer a renovação desse livro, ou seja, está chegando próximo do período de devolução, E o aluno quer renovar para ficar mais alguns dias, lembramos também que o período de empréstimo de um livro é sete dias, Então, supondo lá, chegando próximo do período onde vai findar os sete dias, o aluno pode fazer uma renovação. Então, vamos supor que este livro aqui já está findando o seu período, ou seja, o aluno teria que devolver para a biblioteca, Ele pode renovar, clicando aqui neste quadradinho, logo após, na guia processos, aqui à direita, Renovar empréstimo. Neste exemplo, este livro foi retirado hoje, então eu não vou fazer o procedimento de renovar. Mas, como eu havia comentado, se está expirando o dia, se faz a renovação, ele fica por mais sete dias, o aluno fica em posse do livro. Ok? Aqui também é possível visualizar, no portal da biblioteca, últimas aquisições. Aqui é apenas um exemplo, teria aqui, por exemplo, três livros, né? E com o período, com o tempo, sempre os últimos livros que foram adquiridos, por data, eles são listados aqui, Apenas para manter informado o aluno dos livros mais recentes. Ok? Espero que tenha entendido. No próximo vídeo, nós vamos explicar como se utiliza o portal educacional. Por meio do portal educacional, é possível verificar notas, fazer matrícula, etc., entre outros recursos. Então, vamos verificar notas, fazer matrícula, etc.